Pessoal, agora eu tô na Asas da Imaginação e sabe como é que tem que trocar? Eu venho rolando que nem um pássaro. Então vem comigo, aqui ó. Aqui tem coisa legal. Aqui, pessoal, vocês podem ver que tem um pássaro usando asas. Eles vêm em bastante coisas. Eles vêm em asas de tucano, dragão, tem de tamarim. Tem vários tipos de asas pra você se decorar. Tem G, que é um pássaro. E numa festa é fantasia. Então vem comigo. Tchau, tchau.